Bom dia, olha isso aqui, olha isso aqui, olha como é que está isso aqui Olha Olha É que eu falei, olha o que você sabe Como o que? Deixa eu mostrar o que você tem Cadê? O que? Caraca Está vendo como está? Tudo nevado ou como está aqui embaixo Olha a árvore Olha a árvore Olha a árvore Olha a árvore Vamos lá Olha a árvore Bora dar uma shiqueada Hehehe Hehehe Olha a árvore